O Corinthians fez 1 a 0 aos 4 minutos de jogo. Carlos Roberto cruzou da esquerda, Fabinho trombou com o zagueiro, a bola sobrou pra Tupã, que ainda drivou o goleiro Jefferson. 1 a 0, Corinthians. O segundo gol corintiano, Marcelinho, deixa Fabinho cara a cara com Jefferson. O atacante cobre o goleiro e faz um golaço. 2 a 0, Corinthians. Ainda no primeiro tempo, o esporte descontou com esta cobrança de falta de Sandro. Bola forte no campo. O Corinthians fez 3 a 1 num gol de cabeça de Marcelinho. Bola no canto, não deu pra Jefferson. Mas o esporte continuou pressionando e no último minuto fez outro gol. Depois da tabela, Marcelo girou e fuzilou o Ronaldo. Final, Corinthians 3, esporte 2. O Corinthians agora é líder do grupo A com 13 pontos ao lado do Grêmio.